Boa noite a todos, é um prazer encontrar hoje novamente Jamichel Vives, que vai nos falar acerca das questões que foram desenvolvidas por ele, discutidas entre nós, nos dois textos que ele nos enviou e que se encontram hoje em dia na biblioteca do Instituto Vox. Como vocês sabem, o primeiro é a improvisação materna e o segundo, o que significa escutar vozes. Ele propôs que nós pudéssemos, que nós dispensássemos o estilo conferência, que ele gostaria de escutar as nossas questões e dialogaríamos e ele se estenderia. De qualquer maneira, como é sempre um prazer escutá-lo, eu propus que ele pudesse nos dizer algumas palavras antes de nós iniciarmos. Quero agradecer a você a presença em nome de todos os colegas que estão aqui com você outra vez e estaremos nos encontrando novamente em novembro em Búzios. Muito obrigada, eu sou muito feliz de estar aqui hoje. Eu propus a Mauro de trabalhar a partir das suas questões, porque vocês me deram a honra de ler os meus textos e de trabalhar sobre eles. Então, eu imagino que vocês têm algumas questões. Há peut-être algumas coisas que eu gostaria que eu aclarisse. Há peut-être algumas questões obscuras. Há sempre existem algumas questões na pensão. Então, ou seja, vocês têm algumas questões e eu me lanço a tentar responder. Imagino que vocês tenham questões e sempre ficam pontos obscuros ou pontos que vocês já têm que já pensarem. Pode ser que agora já iniciemos essas questões. Se não, eu posso falar durante duas horas, rassurez-vous. Não, eu posso falar durante muitas horas, não tenho esse problema. Nós temos algumas questões? Então, vamos para as questões. Vamos às questões. Nós podemos falar em português? Vamos tentar. Vamos tentar. Falar em português. Quando Lacan comenta, no seminário 1, a intervenção da Melanie Klein, no caso Dick, juntando os dois trens e atualizando o complexo de ética, ele diz que aquilo que é operatório nessa intervenção, tanto para produzir a palavra no Dick, quanto para produzir o apelo do Dick a papá dele, é o tom que ela utiliza. E ele destaca esse elemento tom como um elemento decisivo. Eu gostaria de saber de você se, segundo a sua experiência musical, haveria possibilidade de lançar algumas luzes do tom pela música para essa importância que o Lacan dá do tom em relação à produção da palavra. É uma questão muito passionante e, ao mesmo tempo, difícil. Eu tenho que fazer uma longa volta para poder falar, mas eu chegaria lá nesse ponto. Então, eu vou retomar aquilo que nós falávamos antes de iniciar o evento. O exemplo, é o caso dessa criança autista que se chama Ron Suskind, um pequeno garçom autista americano, uma criança pequena americana que se chama Ron Suskind, cujo pai é um célebre jornalista americano. Então, esse pequeno garçom a teve um desenvolvimento normal até os 3 anos, ele se desenvolveu normalmente. E, ao 3 anos, ele parla de falar. Ele se fecha em si mesmo. E ele passa o dia todo olhando desenhos animados do Walt Disney. Então, os psiquiatras que vão ser consultados vão diagnosticar um autismo regressivo. Os psiquiatras que foram consultados diagnosticaram um autismo regressivo. E, contrairement ao que os terapeutas vão preconizar aos pais, os pais do pequeno Ron vão aceitar que ele veja de maneira repetitiva os desenhos animados. Você sabe que há dois correntes, hein, par rapport ao rapport de l'enfant autista aos objets autistiques. Tem uma relação em relação aos objetos autísticos. Tem duas correntes em relação a isso. Tem duas correntes em relação a isso. Tem duas correntes em relação a isso. Tem uma escola que diz que não se deve fechar a criança com os objetos autisticos. E deve ter algum meio de tirá-la disso. E, a partir da psicanálise, uma escola mais ligada com a psicanálise, que pensa que existe uma escolha da criança em relação a esses objetos e que é preciso respeitá-la. Então, você poderia dizer que, espontaneamente, os pais do pequeno Ron acceptam que o pequeno garante, que o pequeno garante, seja, assim, afetado por esses desenhos animados. Ou, espontaneamente, esses pais, eles permitem que o seu filho seja tomado pelo desenho animado. E, um dia, ele se passa um evento particular. Um dia, acontece um... tem um acontecimento particular. Quando o menino vê a filha pela centésima vez a pequena rainha... A pequena sereia... A pequena sereia... Ou a pequena sereia... Ah, eu já entendiou? A pequena sereia... Ah, não, a pequena sereia... Ah, a pequena sereia... A pequena sereia... A pequena sereia... La pequena sereia... En fait, o qu'il faut dizer, aussi, avant, c'est que o pequeno Ron avait conservado uma única vocalização, não um palavra, mas um um vocativo, mas uma vocalização, e essa vocalização, era juz. Juz. É preciso dizer que o pequeno Ron, ele conservou uma vocalização, uma pequena vocalização apenas, e essa vocalização é... Juz. Juz. Voilà. Quelquechose que os pais não conseguem interpréter. Algo que os pais não conseguem interpréter. E c'est lá que a questão da interpretação é importante, e vamos revenir à Mélanie Klein. E aí que a questão da interpretação é muito importante, e nós vamos voltar, retornar à Mélanie Klein. Então, há esse significante enigmático que, na água, né, como se na água, ele flotua, e que o pequeno menino repete. Então, um dia, o pequeno garoto está assistindo a pequena sereia, e tem uma cena essencial. Então, você conhece todos essa história da pequena sereia, eu acho, hein? Você conhece a história da pequena sereia, que tem uma maneira, que se apaixona, apaixona... E então, ela quer encontrar o pequeno príncipe, ela quer encontrar o pequeno príncipe, mas, ele não tem pernas. Ela não tem pernas. E então, ela vai ver na cena que nos interessa, ela vai ver a mechante sorciera, e ela lhe diz, eu gostaria de ter pernas. E ela vai encontrar a bruxa na cena, e ela vai perguntar, eu quero ter pernas. E a bruxa vai responder, não tem problema. Se não é que, bem-sûr, nada é gratuito nesse mundo, e vai haver um interesse. Nada é gratuito nesse mundo, então, vai ter uma troca. E lhe change... E essa, c'est uma ideia que não é de Walt Disney, que é uma ideia de... Ah, a pequena sereia de Anderson, que é Anderson, que é essa ideia genial. Ele faz demander à la sorcière a voz. E tem uma coisa genial, e não é do Walt Disney, esse conto é de Anderson, ele faz pedir... Ela faz pedir à bruxa a voz. Então, ela pode ter pernas, mas, para poder ter as pernas, ela terá que perder a voz. E a sorcière diz à la petite sirene, just your voice. A bruxa diz à pequena sereia, just a voice. Just your 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 voice. E nesse momento, a mãe do pequeno Ron, ela escuta just. E ela diz ao menino, mas não é just que você fala, é just. 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 E ele diz ao menino, e o pequeno, a guarda, just your voice. Just your voice. E aí vamos retomar o que Lacan fala, então tem ao mesmo tempo uma violência interpretativa. C'est-à-dire que Mélanie Klein, ela faz uma interpretação extremamente violenta. Mélanie Klein faz uma interpretação extremamente violenta. C'est-à-dire que ela met do sentido e ela o faz de forma decidida, se eu quero dizer. Ela põe sentido e ela o faz de uma maneira decidida. Como a mãe do pequeno Ron fez essa interpretação em dizendo que não é just, é just. Que é a mesma coisa. Da mesma forma que a mãe do Ron faz a interpretação, não é just, just é just. E então, lá, encore uma vez, a dimensão simbólica. Então, o que vem fazer o ton lá-dedão? O que vem fazer o ton lá-dedão? O ton, é simplesmente, o que você pode dizer, é o desejo decidido que sustenta isso. O ton é apenas o desejo decidido que sustenta isso. É tudo. 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 Tchau, tchau, tchau. Você vê... O que nós encontramos, entre as duas por Mélanie Klein e a mãe do Peito Ron, é algo que é um desejo assurante, é a dizer que a interpretação vem fazer poupança e não há dúvidas, é a dizer que Mélanie Klein é toda a interpretação na interpretação que ela faz e a mãe de Ron é toda a interpretação que ela faz não há de dúvida ela diz que não é justo, é justo ela não doutou e é isso, é esse tom que vai fazer infracção porque nós entendemos um... eu pensava que você ia... eu pensava que você ia... o que encontramos na Melanie Klein e na mãe é esse desejo decidido que faz com que se assegure o corte não há dúvida naquilo que a mãe está inteira nisso e a Melanie Klein também está inteira, não há dúvida e é isso que você escuta nesse tom não é um tom injetivo não é um tom seductor não é um tom injetivo mas aquele que fala quando fala está totalmente tomado naquilo que ele fala e isso, você escuta? e isso, você escuta? eu não acredito não acredito mais mais eu acho que 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 nós seríamos mais do côté do kairos greco você sabe que os gregos tinham várias formas de tempo como kairos do grego e ele fala que os gregos tinham muitas formas de tempo e havia o que se chama léon, léon é o tempo como emergência e o kairós é o tempo crítico de uma certa maneira. O kairós é uma pequena divindade alada que voava sobre o campo de batalha e que tinha um rabo de cavalo. Aquele que vencia a batalha era aquele que conseguia pegar o kairós no instante propício, no bom momento, decisivo, no bom momento. A interpretação é isso. Tem relação com o tempo e não com a melodia. Freud pressentiu e foi desenvolvido magistralmente por Theodor Reich. Theodor Reich fala do tacto. No sentido alemão, de tacto. Temos a ideia do contato. Temos a ideia do contato. Temos também o sentido do tacto musical. Temos também o sentido do tacto musical. Isso quer dizer algo que cai no momento certo, no bom momento. Então, você vê, esse ton, a minha opinião, seria do contato de algo que tombe no bom momento que de algo que teria uma forma melódica particular. Esse fato tem mais relação com o que cai no bom momento do que com uma forma melódica específica. A questão do som, por um ponto que sempre me impressionou na leitura do Fontaine, que foi um bom som, que foi um bom som, que foi um bom som, que foi um bom som. Que foi um bom som. Fale mais devagar, ele não está entendendo de traduzir. De novo, a questão do som. A questão do som. Eu acho que a minha pergunta lança para outro lugar, mas nem tanto. A questão do que eu... A questão do que eu... A questão do que eu... radiation é que o que eu... O que foi insuportável para o seu sonho era o som do sonho. A língua brasileira. Isso também chama agressão. Acho que aí tem uma articulação, um desejo. Parece que há uma articulação com o desejo. Então, esta ano eu tive a oportunidade de trabalhar com uma estudante sobre um pequeno robô. Com crianças autistas e psicóticas. Era um dispositivo extremamente cognitivo. Muito, bastante educacional e pedagógico. Então, absolutamente desinteressante para nós. Mas essa jovem percebeu de uma maneira assim... que se a criança autista recusava que nós nos endereçávamos a ele... Ele aceitava entrar em contato com o pequeno robô quando era ele quem falava. Nós tivemos a possibilidade, através de um teclado de computador... ...de fazer falar o robô. E, então, fazer perguntas pelo robô. Nos perguntas pelo robô à criança. Tivemos a oportunidade de fazer as nossas questões pelo robô à criança. O mais surpreendente é que, se nós fizéssemos as questões, o menino, ele se precisava responder. E se o robô fazia, ele respondia. É muito estranho. É muito estranho. Era uma coisa totalmente apaixonante. E nós perguntávamos quais eram as qualidades da voz do robô que lhe permitiam... que permitiam à criança interagir com ele... ...alorsqu'il era incapaz de interagir com ele... ...alorsqu'il era incapaz de interagir com ele... Isso responde à sua questão de forma radicale. A voz do robô é uma voz mecânica. E essa voz mecânica, ela é absolutamente destimbrada. Ela é uma voz absolutamente sem timbre. E essa questão do timbre... Essa questão do timbre... É o que Fontaine tenta se aproximar de uma forma... Quando ele fala do tom, porque, de novo, não é o tom. E é preciso... O vocabulário musical, ele precisa ser exato. Porque o tom, para um musicien, é algo de bem preciso. O tom, para um músico, é algo de muito preciso. É a tonalidade. E, então, há várias tonalidades. E isso, não é o que nos interessa. Tem muitas tonalidades, mas... Não é o que nos interessa. Não é por isso que eu lhe digo. Eu lhe digo a parodidade. O que vai diferenciar a voz mecânica da voz humana... É o engajamento do sujeito que se lê a partir da questão do timbre. Um timbre, sabemos que podemos reconhecê-lo quase imediatamente. A prova é que as experiências que foram feitas pelos psicólogos do bebê... Mostram que o bebê é capaz de identificar a voz materna... Desde o início. E o que ele identifica? Ele identifica o timbre da voz materna... E, efetivamente, o que gêna Wolfson, não é o tom da voz de sua mãe... É o timbre da voz de sua mãe. E o que toca ao seu som, ele é no timbre da voz da mãe, não no tom. Aqui, o meu instituto é uma atividade física de um para a uma atividade física... É, efetivamente, o robot... É, efetivamente. É, efetivamente, o robot... É, efetivamente. E, efetivamente, o robot... Aqui, no Instituto, nós trabalhamos sobre as questões da voz. Ah, nós fizemos um recensement, uma pesquisa. Nós começamos com o séminaire 1, onde o LACAN começou as primeiras incidências da voz. Uma das primeiras é a que Mauro a apontado, a feito, sobre o tom. A 2ª, ele introduz a voz quando, na montagem do sistema do espelho, ele lia a voz na introdução do espelho plano. Ele lia a voz, ele lia a voz à introdução do miroir plano e diz que a introdução do espelho plano é um quadro do espelho. É a cúpula do símbolo, o miroir plano e diz que é uma operação da voz. Então, lá, eu acho que isso merece uma pequena explicação. O termo que LACAN utiliza nesse momento, no meu ver, é um erro. Nós lemos LACAN do séminaire 1, com o que sabemos do séminaire 10 e do séminaire 11. Or, a voz como objeto pequeno A, a voz como objeto pulsionel, ela não aparece no séminaire 10. Então, ler essa questão no séminaire 1, na minha opinião, é um contrasenso. É a dizer que ele utiliza, no meu ver, aqui, o termo de voz como sinônimo de voz, como sinônimo de voz, como sinônimo de voz, ou fala. Sim, a voz. Sim, a voz. Sim, a voz. A distinção muito fina, que vai se operar entre linguagem, fala e voz, ela vai aparecer a partir do séminaire 10. Vai surgir a partir do séminaire 10. Antes disso, tem uma espécie de flutuação, onde os termos podem ser utilizados uns por outros. E, lá, você vê, se tentamos forçar o esquema, em introduzindo a questão da voz, eu penso que não podemos saber o que conta LACAN. É preciso ler o LACAN do séminaire 1. Como se não sabéssemos nada do séminaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Como se não sabéssemos nada do séminaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Sinão, você vê, tem uma espécie de atropelamento. E, assim, eu penso que nós nos agarramos. E nós nos agarramos. Você sabe, LACAN, a teoria de LACAN, ela não saiu como 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 LACAN. Então, você lembra, a teoria de LACAN, ela não saiu como LACAN, ela não saiu como LACAN, ela não saiu como LACAN. E a voz, no sentido que a entendemos hoje, ele percebeu algo no séminaire 3, ele começa a ver algo no séminaire 3, a partir da questão da alucinação, mas ele não teoriza absolutamente sobre o objeto pequenoa. E por quê? Porque o objeto pequenoa aparecerá muito mais tarde. Seu objeto pequenoa aparecerá mais tarde. Eu queria só observar que não houve forçagem na nossa parte. Está no seminário, as palavras de LACAN são, a voz é o que regula a incidência do espelho plano. E pela resposta que você me deu, é inteiramente compatível que essa regulação, que localiza a posição do sujeito, venha pelo outro, como Simone me despertando. Sim, mas eu não acredito que, por LACAN, a esse momento-lá, eu pudesse realmente falar da voz no sentido que é a expressão do desejo do outro. Sim, mas eu creio que, nesse momento, não se pode dizer que LACAN fala da voz como expressão do desejo do outro. É nós, que conhecemos o desenvolvimento que vai acontecer depois, lemos isso como a manifestação do... Nós, como conhecemos a sequência, lemos isso como uma manifestação... Mas, c'est o mesmo forçagem, mas, após tudo, um forçagem interessante. É uma forçagem interessante. On pode não nos interdire de fazer um forçagem. Podemos não nos interdire de fazer isso. LACAN não se priva de ler no esboço da psicologia científica. Um tratado de ética psicanalítica. O que absolutamente não é correspondente ao texto do Freud. Não é o que diz Freud. Mas, a leitura que lACAN faz é totalmente interessante. Mas, ela é d'autant mais interessante se reconhece que é um forçagem lacanien. Mas, é mais interessante ainda que nós reconhecemos que é uma forçagem. Então, eu estou de acordo com que nós reconhecemos que a leitura que vocês fazem do seminário 1, é um forçagem maorixinha. Eu estou de acordo com que... Eu estou de acordo com que vocês se reconhecem que é uma forçagem... Mauritiana. Do ponto de vista maoriciano. Isso cria sentido e é totalmente interessante. Eu vou concluir a pergunta porque é só a metade. C'était a moitié da questão. Três bem. Tu as conclui. Oui. Du vingas. Justamente porque é diferente a introdução do seminário 1. Justamente porque é diferente a introdução do seminário 1. E a minha pergunta para a introdução do seminário 1. O que é a questão do seminário 2 é que você está acostumado ou seja? Eu vou fazer um forçagem... A question do seminário 2 é que você está acostumado. Ou seja, eu vou falar do seminário 1. E a minha pergunta que você está acostumado. Tempo de ser uma forçagem. no miroir, ela colocou a voz em um esquema de retorno. No séminaire 11, essa vertente do retorno é anulada por Lacan. No séminaire 11, ela faz uma distinção entre o trajeto da posição escópica e o trajeto da posição escópica. No séminaire 11, ela faz uma distinção entre... Ah, sim, eu compreendi. Eu não estou de acordo com Lacan, não. E eu vou explicar porquê. Eu não estou de acordo com Lacan. Nós temos o direito de não estar de acordo com Lacan. A questão é saber se nesse esquema do robô, o que justamente entra no jogo para um autista, não é uma combinação da ausência do olhar com a voz diferencial. Eu já respondi a Mauro, mas eu vou responder de outra forma. Eu penso que Lacan fracassou em algo em relação à pulsão evocante. Porque a pulsão evocante tem a particularidade de implicar duas zonas ao quadrado. Então, isso implica a boca e a ear de criança, e a boca e a ear de outro. E a boca e a ear do outro. Não vamos chamar a mãe de imediato. Se tentamos desenhar o circuito da pulsão evocante. É uma proposição, não digo que eu tenho razão, mas é assim que eu... Então, vocês lêem, certamente, os trabalhos de Michel Poizá. E vocês lêem, certamente, os trabalhos de Michel Poizá. E vocês lêem que Michel Poizá a essa très boa ideia de falar do cri puro e do cri puro. E Michel Poizá tem essa bella ideia de falar do cri puro e do cri para. Então, o cri puro seria o cri mítico que putre l'enfant em um estado de sofrimento no momento da naissance que leva a criança a expressar o estado de sofrimento e que a leva a expulsar esse sofrimento para fora. Então, esse cri, ele não é do outro cri, ele não é do outro cri, ele não seria tomado como uma demanda. É uma expressão de puro sofrimento. Então, essa seria a primeira expressão. É como isso que vireia se lançar o circuito da puro invocante. Então, esse cri que sairia da boca da criança. E eu ouvi dizer que esse seria o primeiro ponto. Esse cri que sai da boca da criança. E você vê que lá, o S ainda não está barrado, vocês veem? É o que Lacan chamará o sujeito do gosto. Então, isso, nós estamos do lado do cri puro. Esse cri puro vai vir a resonar na ear do outro. Esse grito puro, ele vai ressoar no ouvido do outro. E, no melhor dos casos, a maioria do tempo, haverá uma resposta. E lá, nós vemos a segunda zona implicada, que é a boca, a zona da faringe do outro. E lá, que vai vir a resonar na orelha do outro. E que vai ressoar na orelha da criança. Não. Bouche, orelha. Na orelha não, no ouvido. Bouche, orelha. Boca, orelha. Boca, orelha. Boca, orelha. Uma vez que o circuito da pulsão será enlaçado pelo ouvido da criança, o próximo não será mais um grito puro, mas será um grito para, e será tomado pela demanda e chamado apelo. Isso é estrictamente próprio à a pulsão invocante. Isso não concerne absolutamente uma outra pulsão? Ou seja, não são os objetos da demanda que são o peito ou o peito? Não concerne nenhuma outra pulsão. Os objetos que concernem a demanda ou se concernem o peito? O peito? O peito? Sim. Mas o excremento é feito. E nem o objeto do olhar. Mas, efetivamente, e que é propria a cet objeto particular que é a voz, que necessita, efetivamente, a mise em jogo de duas pessoas e de duas zones erogênas, que são orelha e a boca. É a própria a pulsão invocante, que precisa de duas orelhas, de dois ouvidos e duas zonas erogênas. E dois ouvidos e duas zonas erogênas. Então, se vamos voltar à l'histoire do pequeno robot. Eu vou voltar. Eu vou voltar. O que é interessante na história do pequeno robot, o que é interessante na história do pequeno robot, é que isso permite expressar um dito sem dizer. O que é um dito, um dizer, no qual o sujeito está implicado subjetivamente. E o que é muito interessante é que mostra que a criança autista é capaz de investir na linguagem se ele é desconhecido da expressão subjetiva. Então, isso nós sabemos há muito tempo. Porque, desde o início dos estudos sobre o autismo, as pessoas interessadas nesse tema diziam, se nós nos interessamos à criança autista de maneira desencarnada, de forma mecânica, a maior parte das vezes tem algo que ocorre mais facilmente. O que é interessante é que sabemos que há um investimento muito grande dos autistas pela música. E aí temos uma situação em que tem duas situações que são uma o negativo da outra. a voz mecânica do robô é um dito sem dizer. A música é um dito sem dizer. A música não diz nada, mas ela o diz bem. A música que mistura a voz e a vivida de maneira mais complicada. A música que mistura a voz e a vivida de maneira mais complicada. Mas, em mesmo tempo, é, encore uma vez, não é tão simples, pois eu trabalhei com crianças autistas, que investiam de uma forma muito grande para as músicas infantis. Então, lá, encore uma vez, eu diria que é difícil de responder de forma geral. É difícil de responder de uma forma geral. Mas, o que me interessa na formula de Stravinsky, o que me interessa na formula de Stravinsky, é que ele nos faz entendre algo muito preciso. Ele nos faz escutar algo muito preciso. A música não conta nada. A música não conta nada. Mas, portanto, quando Stravinsky diz, ele diz rien, mas ele o diz bem. Quando ele diz, a música não diz nada, mas o diz bem. Nós temos tendência a nos sentir interessados pela música. Como se ela se interessasse a nós. Mas, o fato de que ela se interessasse a nós sem nos dizer nada, permite à criança autista, efetivamente, aceitar esse endereçamento. Porque não é um endereçamento sustentado por uma fala, e, portanto, não é intrusivo. E, a partir de lá, compreende porquê, porque nós podemos surfar sobre a música, para ir contatar em direção da criança autista, sem que ele se sente agressado pela nossa fala. Então, você sabe o negativo que lhe diz, então? Que o negativo é o do outro. Então, o que eu diria, no outro momento, um é o negativo do outro. De um lado, a voz mecânica. Isso fala, mas não há investimento subjetivo. Do lado da música, há um investimento subjetivo enorme, mas não diz nada. Não vejo que... Mas para concluir a questão dela... Para terminar essa questão... Que você não concluiu. Há um primeiro tempo na pulsão invocante que não tem retorno. Há um primeiro tempo que é sem retorno. Se encontra na dependência do outro, a possibilidade de haver retorno. É a única pulsão que precisa da presença do outro para poder se fechar, ser enlaçada. Se, efetivamente, não há outro, não há, efetivamente, de introdução do sujeito no circuito da pulsão invocante, com todos os efeitos mortíferos que isso pode ter. Eu trabalhei muito com pacientes melancólicos. E, sobre essa questão, eu sou mais freudiano que lacaniano. Eu penso que os melancólicos não são psicóticos. Freud, em 1924... Freud, em 1924... Escreve um texto que se chama neurose e psicose. E, nesse texto, ele faz uma tripartição. Ele diz que, de um lado, há a neurose. Não há problema. O conflito se situa entre o menos e o menos. De um lado, há a neurose. Aí, não há problema. O conflito se situa entre o eu e o isso. E, de l'autre côté, há os psicoses. Do outro lado, a psicose. Psicose que, até agora, ele teve tendência a chamar de neurose narcisista. Jusqu'en 1924... Psicose que, até então, ele chamava de neurose narcisista. Em 1924, ele substitui neurose narcisista por psicose. E, então, ele diz que a psicose, o conflito se situa entre o eu e o exterior. E ele diz que a psicose, o conflito se situa entre o eu e o exterior. E, ele diz que ele precisa pensar de uma outra forma, que seria, em relação à neurose narcisista. Onde o paradigma seria a melancolia. Onde o paradigma seria a melancolia. Então, para Freud, a melancolia, não é uma psicose. É uma neurose narcisista. E ele diz que o conflito, a esse momento, se situa entre o eu e o exterior. Então, para Freud, as melancolias não são... Elas são uma neurose narcisista. E o conflito se situa entre o moi e o superior. Entre o eu e o superior. E eu acho que, efetivamente, se pensamos a melancolia como psicose, não podemos tratá-la. A hipótese que eu entuo, que eu tento desenvolver sobre a melancolia... Seria, justamente, que o melancolico, em um dado momento, não teria recebido... A resposta... A resposta... O momento... Onde era necessário. C'est-à-dire que, no texto de 1925, sobre a denegação... Freud met em evidência, dois tipos de jugement. O jugement de atribuição e o jugement de existência. Freud coloca aí dois tipos de julgamentos. O julgamento de atribuição e o julgamento de existência. Então, o jugement de atribuição, é, sobre o modo de atribuição oral... O que é bom, eu o meto em mim. O que é mauveio, eu o meto em mim. O de atribuição, o julgamento de atribuição é... Na forma da pulsão oral... O que é bom, eu ponho pra dentro. O que não é bom, eu ponho pra fora. Mas Freud diz, precisamente, que o que é mauveio... A um momento, ele a de fazer parte de mim, porque, efetivamente, eu o gosto e que, ensuite, eu m'en sépare. Mas Freud diz, em algum momento, o que eu pus dentro de mim... É... 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 eu devo, em algum momento, reencontrá-la. Isso é fascinante. Totalmente fascinante. O que se passa se essa representação, eu não sou capaz de reencontrá-la no meio ambiente? O que se passa se essa representação, eu não sou capaz de reencontrá-la no meio ambiente? Não é uma questão teórica. Ela se situa muito rápido em uma questão clínica. Imaginemos, efetivamente, um ambiente que, segundo os termos winnicottianos, seria insuficientemente bom, onde, ao apelo, ele não teria uma resposta suficiente ou no tempo adequado? E, bem, efetivamente, a esse momento-lá, o sujeito refusa de poder se inscrito naquele apelo. E isso é característico da melancolia. Obviamente, o sujeito recusa de se inscrever na dinâmica do apelo. E isso é característico da melancolia. O melancólico diz, mas não serve para nada, porque ninguém responde. E, d'ailleurs, os pacientes melancólicos que eu fiz me dizem, eu vejo que vocês fazem esforços, que vocês fazem o que vocês podem, mas, com os outros, isso pode funcionar, mas, com mim, isso não funciona. Os pacientes melancólicos falam, vocês fazem esforços, o tratamento pode caminhar com outros, mas, para mim, não. E a hipótese que eu faço, é que o paciente melancólico, ele está trancado entre o julgamento de atribuição e o julgamento de existência. Mas, como se você pudessem fazer esforços, eles completamente precisam, não, 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 não. Não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Pode ser bem. Não, não. Não, não. Não. Não, não, não. Mas, para poder tomar o risco de chamar, é preciso sustentar que haja outro não surdo que responda ao apelo. E se a criança não foi capaz de constituir esse outro não surdo, é que a pele é sempre sob o risco da voz cair. O chamado corre o risco de não ser tomado por um outro. E que o circuito da pulsão evocante não se bloque. O circuito da pulsão evocante não se bloque. Para mim, o melancólico é alguém que, para ele, a pulsão evocante não se fecharia. Não faria circuito. A questão do timbre... Você começou falando da necessidade de precisar um pouco do vocabulário musical. E parece que tem uma correlação entre a expressão subjetiva da voz com o timbre da voz. Quer dizer, se você fala de maneira mecânica, a criança autista responde, por exemplo. Então tem uma questão do timbre aí que é importante. Por outro lado, como fica a questão do timbre na música instrumental? Me parece que a questão, nessa distinção de tom e timbre, ela continua valendo para a música. Então tem uma passagem para o timbre, que a gente está falando do timbre na voz, que eu não consegui entender ainda a precisão conceitual. Existem quatro parametres para analisar uma produção sonora. E há o som que é grave ou agudo. E essa altura pode ser medida em hertz ou frequência. O segundo parametre é a duração. E, lá, encore uma vez, essa duração é algo que pode ser mesurado em segundos. Isso também pode ser medido em segundos. O terceiro parametre é a força. 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 É uma força. É a força. É que eles são mesuráveis. que se inscrevem diretamente do lado do simbólico. O timbre é algo que absolutamente é mensurável, não é mensurável. Não há unidade de medida do timbre. A única coisa que podemos fazer é descrever-lo, cernir-lo. Se temos que descrever o timbre de uma voz, temos que acrescentar adjetivos. Dizer que é uma voz doce, que tem cores... tem alguma coisa, mas jamais conseguiremos fazer uma pedição. Então isso significa que o timbre é a dimensão real do som, real no sentido lacaniano do termo. O timbre é a dimensão real no sentido lacaniano do termo. Mas o timbre, ele concerne a voz, mas também, da mesma forma, ele concerne um instrumento. Uma nota tocada em uma flauta e no piano, quando somos músicos, imediatamente reconhecemos, quando é o piano... Piano, não. Ah, sim. A flauta e quando é o piano. A flauta e quando os timbres... A gente se identifica o mesmo tempo, nos outros parâmetros... Absolutamente. Tout a fait. C'est-à-dire que o timbre, que vai venir espetifer, identificar de forma... ...insubstituável, insubstituável... ...um timbre, é o que vai se identificar, de maneira insubstituível... ...uma presença. O timbre desta voz é absolutamente insubstituível ao timbre desta outra voz. E o timbre deste piano não é substituível ao timbre deste piano. O timbre deste piano não é igual ao timbre deste piano. E quando escolhemos um piano, um instrumento para tocar, é porque o timbre deste instrumento ressoa para nós, quando somos músicos. Mas mesmo quando não somos músicos. É difícil. O que faz com que algumas vozes nos deixem exasperados. E algumas outras que nos parecem tão agradáveis. O que vem ressoar do timbre do outro em nós. O que faz com que isso entra em ressonância com o que eu sou ou, ao contrário, me deixa irritado. Volson, o timbre da mãe dele era insuportável. Por exemplo, ele não tinha problemas em relação à voz de outros. Era o timbre da mãe dele. A voz da mãe. Então, a gente pode pensar que o timbre toca no real do corpo, na carne, seja, enfim, de um bebê e também pode ser experimentado em análise. Não necessariamente no sentido de uma interpretação. Porque muitas vezes a voz do analista pode incidir num mal-estar corporal. Que não é nem da ordem da exasperação. Não tem sentido possível a ser adjudicado, atribuído, atribuído. Mas uma simples sensação disforme, sem possibilidade de nomeação. É verdade que o timbre é o que mais está articulado à questão do corpo. Então, o timbre é a vibração das cordas vocais e, como ele é o timbre, é a vibração das cordas vocais. Então, o timbre é a vibração das cordas vocais. E como elas vão repercutir nas cavidades, naquelas cavidades... Naquelas cavidades do crânio. Do crânio. Então, é verdade que o timbre, ao longo do tempo, não é modificável. Não é modificável. Então, o timbre. Por exemplo, os professores de cantos, quando vão ouvir um chanteur, ou quando vão ouvir um chanteur... Quando o professor de canto vai escutar um aluno... À limite, se ele chante, não é tão justo, não é tão grave. Se ele não canta... Se ele desafina... Se ele desafina, tudo bem. Não, não é tão grave. Não é tão grave. Pode ser corrigido. Se eles não são tão fortes, não é tão grave. Isso pode ser melhorado. Também, se ele canta não muito forte, isso pode ser melhorado. O que ele escuta é se há um timbre. É uma voz que é reconhecível e que nós podemos nos ligar ao timbre, como, por exemplo, a voz da Maria Calas. Então, é verdade que a questão do timbre, ela está articulada à questão do corpo. E é verdade que, no quadro da cura, não é? Nós podemos escutar coisas que não sabemos o que fazer com elas, porque elas são ininterprétáveis. Porque elas relévem da questão do real. Então, esse real, a única coisa que podemos fazer é acolhê-lo, esse real. Porque, no real, a única coisa que podemos fazer é velar, velá-lo. Muito bem. O que você está dizendo é exagero dizer que é impossível imitar uma voz. Não, não é possível. Não, não é possível. Não. Não é possível imitar uma voz. Totalmente. Não é possível. Não, não é possível. Não, não pregunta que sou初é. Não, não conhece muito pouco. Não, não é possível. Eu tinha um paciente que brincava com isso, de mimitar. Ele fazia razoavelmente bem. O que ele imitava era a minha maneira de me expressar. Isso tem relação com algo da ordem da decoupagem temporal. Algo que é rítmico e que podemos escrever em uma partição. É isso que os músicos do início do XXe século fazem com o expressão de Jean. Por exemplo, Schoenberg, quando ele escreve o piro lunaire, ou quando Berg escreve Loulou, ele tenta de ser mais perto da palavra. Quando Berg escreve suas obras no início do século XX, ele tenta de ser mais perto da palavra. Então, você vê, é algo que se escreve. Então, lá, encore uma vez, estamos em um sistema simbólico. Mas o timbre não se escreve. Mas, por exemplo, o que é interessante é que no início do século XX, o que é interessante, essa questão do timbre vai revenir de forma essencial, porque Schoenberg, o compositor viennense, vai falar de melodias do timbre. C'est-à-dire que, on va plus faire des mélodies avec des notes, mais ce sont, en fait, des timbres. C'est-à-dire qu'il va y avoir une note au bois, une note à clarinette, une note de harpe, que va crée comme ça, mais c'est des timbres qui l'intéressent. Il propõe, não vamos mais fazer notas, mas são notas de timbre. Então, um som da harpe, um da clarinette, outro da flauta. O que é interessante, podemos dizer que a música do século XX, é a que tenta cerner o real, o mais próximo, o que tenta mais de perto cerner o real. Como a pintura tentou fazer ver o invisível. C'est-à-dire, c'est le tournant du XXe siècle, avec l'impressionnisme, avec, ensuite, le non-figuralisme. A virada do século XX, com impressionnisme, com non-figuralismo. C'est-à-dire que, tout d'un coup, c'est l'invisible qui nous toque au visage. C'est l'invisible qui nous salta au rosto. La musique du début du XXe siècle nous fait entendre l'inouïe. E a partir de là, bien sûr, c'est la musique contemporaine, avec toute la difficulté qu'on peut avoir à l'écouter. Parce que ce n'est plus beau. Mais le réel n'est pas beau. Le réel n'est pas beau. Il est. Il n'est pas beau. Il est. Le réel 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 est. Il n'est pas beau. Le réel est. Le réel. Estou tentando pensar a partir do que você colocou, que não é muito fácil, mas uma psicopatologia pela voz e vamos dizer que haveria um curto circuito nessa passagem da voz pura para a voz para. Aí nós teríamos um curto circuito. O que me deixa intrigado com a sua hipótese, com a sua construção, é o fenômeno que Freud destaca como típico, como o pato-pneumônico da melancolia, que ele fala, é a autoacusação. A autoacusação ressoa a possibilidade de um outro que não me escutou, mas é esse outro que não me escutou, o sujeito atribuindo a si mesmo a causa desse não retorno do outro, isso ainda se manteria e é isso que conferiria a possibilidade de uma neurose narcísica e não de uma psicóloga para você? Especial, então. Está de acordo com você? Então, lá onde eu estou, eu penso que você vai um pouco rápido, eu penso que você vai um pouco rápido, é, perdão, excuse-me, escritura é algo de mítico, o segredo poro é algo da ordem do mítico, é a dizer que ele não existe, quer dizer que não existe. Então, eu penso que, antes da sua nascença, eu quero dizer que desde o início do seu nascimento, o filho está preso no concerto das vozes, que ele não enture, antes da sua nascença, a sua nascença, a sua nascença, a sua nascença, a sua nascença, nós nos dirigimos a ele. Então, você vê, é por isso que eu penso que que, antes da sua nascença, a sua nascença, a sua nascença, a sua nascença, mas do cote do filho, que está do lado da criança. Quer dizer que, se se você quiser conservar, eu penso que isso é extremamente importante, quer dizer que se nós quisermos conservar, eu penso que isso é muito importante, essa ideia do Freud que a primeira manifestação sonora, essa ideia do Freud, que a primeira manifestação sonora, é uma manifestação de expressão do sofrimento. É uma manifestação de expressão do sofrimento. Quer dizer, uma tentativa de exprimir o senso forte do termo, quer dizer, de pôr-se em-de-or, é uma tentativa de exprimir, no sentido forte do termo, de expulsar, um estado de sofrimento. Um estado de sofrimento. E é lá que podemos dizer que a expressão da voz, e aí podemos dizer que a expressão da voz, existe na sua pureté a mais grande. Eu sei que na sua maior pode. E isso, Michel Poizá l'a particularmente bem em evidente. E isso, Poizá colocou patroa muito bem e evidente. Então, se nós dizemos que isso é mítico, nós dizemos que isso é mítico, nós dizemos que o cri por, é algo que é quase imediato. Podemos dizer que o grito puro é algo que seria quase imediato. O que me interessa na melancolí, é a ideia que o cri por, o que me interessa na melancolí é essa ideia de que o grito puro, puedibu não ser agregado. Não poderia? Agré… Não, 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 é, agregado. Não aceito! Só aceito! Ce que significa? Por uma razão ou por outra, Quer dizer que por uma razão ou por outra, o outro não estaria no lugar necessário para o filho, para a criança. E o que é importante aqui é que não é necessariamente a culpa do outro. Quer dizer que o outro, efetivamente, pode ser preocupado com alguma coisa, o outro não estaria preocupado com alguma outra coisa, um état depressivo ou impossibilidade de se acupar correctamente o filho. Isso é uma possibilidade. A impossibilidade de se acupar da criança. Mas se pode também que o filho seja em uma necessidade que não pode ser tratada pelo outro. Pode ser que a criança tenha uma necessidade que não possa ser tratada pelo outro. Então, a hipótese é que o que é por, e pode ser segredo, para, será, por momentos, validado pelo outro, que seria um momento validado pelo outro, e depois, por momentos, ele não estaria no momento. E, talvez, ele não estaria suficientemente validado. E, talvez, ele não estaria suficientemente validado. Jusqu'au momento em que o filho não estaria mais capaz de soutenir essa necessária hipótese e talvez alguém que está para ele responde no tempo. Quero que ninguém ame-me responde agora, porque quem é a preso não pode ser tratados ao 오빠, não sei se que o outro. E, daí, a partir de aí, o tanto é que, quando o outro não responde, que it seja eu que ele me envolve, é isso, é isso, é para ser certo. E, da parte ali, há casos que o outro não responde. L'autoacusão seria, um modo de fazer existir o outro lá onde ele não está. Outra acusação seria uma maneira de fazer gestir o outro lá onde ele não está. E então, de certa maneira, seria uma forma de tentar de vir a equipe do circuito da pessoa invocante então seria uma tentativa de fazer fechar o circuito da pessoa invocante em fazendo a economia do outro. Em fazendo a economia do outro. E então, lá, nós veríamos que de repente, o circuito da pessoa invocante no caso da melancolia tentaria de vir a se fechar do mesmo modo que as outras pulsões. Certo, em fazendo o retorno sobre si sem precisar passar pelo outro. Mas essa possibilidade de criar um outro pela auto-acusação, inventar um outro, isso é indicativo da psicose ou isso já é uma suplência? Não, não é um indicativo da psicose. Para mim, não é um indicativo da psicose. Freud responde a essa questão quando ele diz que o conflito é entre o eu e o eu. Para responder essa questão, quando ele diz que o conflito é entre o eu e o eu. Ele se separa bem, ele diz que o conflito é entre o eu e a realidade. Ele se separa bem porque a psicose ou conflito é entre o eu e a realidade. Então, a necessidade de uma neoréalidade, a constituição de uma neoréalidade e a constituição de uma neoréalidade na qual eu posso encontrar um lugar. No caso da melancolia, não é o que está em jogo. O que está em jogo, efetivamente, é a desigualdade que está em jogo. É a desigualdade, a transformação em desigualdade, a transformação em lixo, de dejeto. Quando a criança pode viver, quando não encontrou esse outro suficientemente, exatamente? Presente. E, efetivamente, ele se identifica com o objeto perdido. E, nesse momento, ele se... ele se tomba. Ele cai e se identifica com o objeto perdido. E o Silvio, de verdade, ele se faz o objeto perdido. Ao mesmo tempo, a gente teria aí o fundamento de um dos afetos que são típicos, que é típico da melancolia, que é a crueldade. O próprio Jacques Assum escreveu um livro que tem esse título. Quando o sujeito aplica a si mesmo nessa culpa de um outro que não é o outro, isso é cruel. Oi? Isso é cruel? É o fundamento da crueldade. Você está de boa? Oi? Sim. Sim, porque são as duas paixões tipicamente melancólicas, a autoacusação e a crueldade. Agora, na tua experiência, como foi o avanço desse tratamento em que o paciente repetitivamente se autoacusava, que não havia um outro que o escutava? Então, eu tive a oportunidade de conhecer vários pacientes que eram claramente melancólicos, e tive a oportunidade de acompanhar vários pacientes que eram claramente melancólicos. que o que funcionou no caso deles, é o repérage da dimensão claramente ficcional do transferro. É a operação ficcional, claramente ficcional da transferência. É a operação que o que o que era interessante tinha esses pacientes, que o que era interessante tinha esses pacientes, é que eles eram extremamente sensíveis, voire douloureusement sensíveis, que eles eram menos sensíveis, dolorosamente sensíveis, à la questão do semblante, à questão do semblante. É a dizer que, se eles querem ensemble, as regras, eles não têm nada, ele tem que ir. não tem que ir. Bom, não tem que ir. Não tem que ir. eles eram eles eram sempre extremamente encorchados por essa questão. Eles eram encorchados? Ou é? Eles eram compeláveis para essa questão. Então, por exemplo, uma das pacientes das quais eu penso, poder jouir de la ficção, de l'illusion, por exemplo, uma das pacientes que eu penso que ela podia gozar dessa ficção, quando era uma ficção que se avououia como tal, como na arte, por exemplo. Como? Na arte. Uma ficção que se colocou como está, como na arte, por exemplo. É a dizer que não era uma ficção que fazia ter um entre os seres humanos, mas era uma ficção que estava lá unicamente por ela mesma. Era uma ficção que não dizia respeito a colocar as pessoas juntas, mas era uma ficção que estava lá apenas para ela mesma. E, muito rápido, ela havia repéré que o transferência era um espaço ficcional. Muito rapidamente, ela percebeu que a transferência era também um espaço ficcional. E isso, em que eu nunca l'ai detrompido, ao contrário, porque eu nunca me menti, ao contrário. E, então, ela podia investir esse espaço como um espaço de ficção como uma obra de arte. Ela podia investir esse espaço como se fosse um espaço de arte. Uma obra de arte. O transferência é, bem-sûr, no caso de melancolique, marcado por essa oposição entre jugement de atribuição e jugement de existência. Bom, as transferências nos casos de melancolique são claramente marcadas por essa oposição entre julgamento de existência e julgamento de atribuição. Por exemplo, esse paciente poderia chamar dez anos, vinte anos, trentas vezes na linha, por exemplo, essa paciente poderia me chamar uma dezena, uma vinteira, uma trinta, uma dezena, uma dezena, uma dezena, uma dezena, uma dezena, para me dizer entendre minha voz. Para me dizer quando ela atender o telefone ou minha voz. E o que é interessante é que lá, o que importava era de contacter minha voz, que não poderia contatar minha voz, e não não o que eu podia dizer, porque eu sou o respondeiro, não o que eu pudesse dizer. E ela havia um... Ah, ela não atendia o telefone. A secretária eletrônica que recebia a ligação. Então, foi simplesmente para entendre, para s'accrocher ao timbre de minha voz. Ela poderia me dizer que, por exemplo, quando ela estava no dia dezena, ela poderia criar uma espécie de bruxa sonora. Ela poderia criar um bruxa, um barulho, um barulho, um barulho, em colocando a televisão, em venda à TV. E lá, encore uma vez, não era algo que era de l'ordre de Gui, ainda uma vez alguma coisa que ela era dito, mas ele tinha algo que não se adresse a ela, mas que se torne ao seu. Tem alguma coisa que não se dirigia a ela, mas... Então, a cura, ela era d'abord extremamente complicada, a cura foi muito complicada, mas eu diria que o que funcionou ou o que funcionou no caso e no caso de alguns outros, eu diria que o que funcionou nesse caso e em alguns outros casos, era de fazer l'experiência repetida, para fazer l'experiência repetida, regularmente, e havia alguém que pudesse responder, se houvesse alguém que pudesse responder. E é verdade que, no caso desse cura, eu sou muito mais intervenante, eu falo muito mais do que eu não faria com outros pacientes. E é verdade, nesses casos, eu interviei muito mais, eu falava muito mais do que em casos com outros pacientes. E são pacientes que eu nunca deixo jamais. Não deixo jamais. C'est-à-dire que lá, tout à l'heure, j'étais par Skype com um de seus pacientes melangolites, por exemplo, eu falava muito sobre Skype, porque ele é hors de question que eu não seja lá. Não há questão que eu esteja lá. Se a gente fez a hipótese que, efetivamente, ele precisa expérimentar que há alguém que esteja lá para poder responder, se nós fazemos a hipótese que haja alguém que esteja lá para poder responder, isso necessita, efetivamente, ao menos, durante os primeiros meses, ou os primeiros anos da cura, é preciso que haja pelo menos nos primeiros meses, nos primeiros anos do tratamento, da cura, que haja uma continuidade absoluta. Eu lhe aprendi à minha dependência, pois uma das primeiras pacientes melancoliques que eu tive, eu fui, e houve um passage lá suicidaire, que saia, e houve um passage lá para suicida, no momento em que ela não estava lá. E, efetivamente, ela deixou de nos jovens, e lá, ela rejouou transferencialmente cet apel sem resposta. Ela fica junto, ela fica junto, mas, e aí, ela jogou transferencialmente cet apelo. Alors, heureusement, o passage lá que não foi morto, esse apelo sem resposta. O passage lá que não foi morto, o passage lá que não foi morto, mas, eu lhe compri, mas, ele entendeu. então, agora, eu estou lá, ele está lá. Sim? Sim? Nessa dinâmica que você escreveu aqui, então, nessa dinâmica que você escreveu aqui, eu tenho uma questão que eu vejo dinâmicamente que aproxima muito a alma do filho herói. Olá, eu estou aqui, eu estou eu estou a um a um lá um a um 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 no séminário 17, no séminário 17, ele acha que no séminário 17, ele vai dizer que l'objet dans o sado-masochismo é a voz. Ele vai dizer que o objeto do sado-masochismo é a voz. Ele vai dizer que o objeto do sado-masochismo, isto indudiana não é a voz, não é a voz, nãoetry a voz, não serém melhor a voz, não serém a voz, não serém a voz, o objeto voce ou o mantenimento. O objeto voce ou o mantenimento. Do lado do mazotista, isso seria, realmente, jogar de uma insulta, que seria, de fato, de uma insulta. C'est-à-dire que é o maestro que objetifica o mazotista, e que l'enferme, como assim, em um modo, mas que é mais uma ejaculação sonora, que é mais uma ejaculação sonora, que uma insulta. E, no caso do sábio, seria, de vir, fazer jaírem esse objeto voce. Seria vir. Jaírem. Seria vir. Seria vir. Seria vir. Seria vir. Seria vir. Seria vir. O objetivo não seria fazer doer, mas de gozar desse objeto. É isso. seria vir. Seria vir. Seria vir. Seria vir. Seria vir. Seria vir. Seria vir.